Nossa senhora, a gente dança um pouquinho aqui na frente porque tem que girar o palco, aí fica sem texto, tem que entreter a plateia e te dar uma pinta. Ai, meu Deus, esse programa é uma palhaçada, sabia? Se for polícia, tá sem ninguém na casa! Ai, meu Deus do céu! Entra! Ei! Me vejo onde eu tô indo pra cima Deve ser horrível sem mim Deve ser horrível Deve ser horrível sem mim Me vejo onde eu tô indo pra cima Finalmente o Multishow me colocou no núcleo rico! No Leblon, como eu mereço! Você acredita que eu tava caminhando aqui pelo calçadão? Uma pessoa me chamou de Manu Gavassi? Só se a pessoa olhou do olho mágico, né? Que deforma a pessoa! Ridículo! Os fãs de Manu Gavassi vão ficar chateados com você Quando eles olharem o seu tamanho original, hein? Ridículo, olha só! Tava com saudade de você, Valdomiro! Que bom que você tá aqui com a gente! Por que você tá com o vaso na mão? Eu ia explodir esse vaso na sua cabeça, Mas morri de dó do pote! Você trouxe o que eu te pedi, perturbada? Eu trouxe tudo! Tá aqui, ó! Trouxe o salto alto Gucci Maravilhoso! Na verdade, é Guto Que é uma réplica lá do Meia E trouxe também, ó! A peruca que você queria É meio gótica Aqui, ó! No seu estilo! Fiquei bem! Tô ótima! Dá uma olhada de longe, viado! Vê! Foi feminina! É que eu tô emocionada! Tá emocionada com o que, idiota? Você não tem sentimento? Você é animal racional? Finalmente você tirando o Valdomiro do armário, né? Isso me comove muito Porque Paulo Gustavo fazendo hétero Todas essas temporadas não imprime, né? Ah, deixa de ser ridícula Eu estava disfarçando da polícia, babaquinha otária Ih, olha a agressividade vindo Desviei, tá? Precisa ficar me xoxando dessa maneira? Claro! Se eu não xoxar você não tem programa Esse programa aqui é uma bobeira Esse apartamento aqui estava confiscado O meu advogado que fez voltar tudo Ih, o que que tem a ver com isso? Calma! Calma, porque aí também a pessoa não lembra tudo que é texto toda hora Que é uma patoca enorme que eu vou resumir O negócio é o seguinte Você tem que vir morar aqui Porque eu vou precisar viajar e vou deixar o apartamento com você O que é? Você tá me chamando pra morar aqui no Leblon Nesse apartamento maravilhoso essa temporada toda Entrei no ovo, saí, tô chocada! Você vai ter que assinar uma procuração agora com algumas exigências Não, pra morar no Leblon eu topo tudo, gente, qualquer coisa Desde que eu não precise virar hétera, eu tô topando Maravilha, então chega aqui, ó, draga sensata Não, é fada sensata Fada sensata é Manu Gavassi, você é draga Olha só, vamos começar lendo aqui o contrato Cláusula 1, parágrafo 2, a linha A O negócio é o seguinte No Leblon não pode se vestir de palhaço igual que você tá assim agora Gente, mas eu sempre me vesti assim No meia você se veste assim Aqui você tá ridículo, os lebloneses são finos Você não tá maneira pra cá Vão pra cá Sabe quando faz assim? Vão, vão Chega, gente Vão pra cáusula 2, parágrafo 3, a linha B Não pode entrar no elevador e festar de purpurina, hein? Ah não, mas eu sempre uso purpurina no carnaval Não, você usa no meia, aqui na zona sul Tá fazendo esquema de rodízio Como tem muito veado aqui na zona sul Aí tá fazendo esquema de rodízio, então é Veado 1, dia do veado 1, veado 2 Aí vai revezando Você tem que ver qual é o dia que você pode usar purpurina Mas olha só, nem precisa disso comigo não, gente Eu ponho a purpurina fora do apartamento E quando eu voltar do carnaval eu dou um mergulho no mar Aí eu tiro tudo Então vamos lá, cláusula 5 Vamos pra cláusula 5, parágrafo 3, inciso 10 Não pode ficar se engraçando pra homem dentro do elevador Que é a sua cara fazer isso Gente, mas como é que eu vou ficar aqui no Leblon sem pegar um homem? Então vamos pro Meier Não, 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 parou, parou Eu topo tudo, tá tudo certo, eu tô com trola dérima Eu tô super fofo Maravilha, então assina aqui, vem Sabe assinar? Ai, gente, não acredito, onde? Aqui Eu vou assinar com meu nome completo, tá? É... Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber, Jabuquerque Anda logo, viado Pera aí, não interrompa que eu esqueço Pampec de Latusse Tuani de Bolda Kalimann Botei um Kalimann no final É, mas... Gente, esquece Valdete Esquece Valdete E... Ai, desculpa Gente, eu tô super desnuda, é porque eu tava vindo da praia Desculpa Jura? Eu dou aula de futebol aí pra criança na praia Não que eu precise, porque eu sou rico, mas... É caridade Gente, eu amo futebol aí, eu amo criança, eu amo caridade, eu amo praia Que ótimo Ai, assim, Leblon não é nenhuma Ibiza, né, mas... Você frequenta Ibiza? Que? Fome inteira? Gente! É, Ibiza inteira, fome inteira, fome tudo inteira Engraçado nunca ter te visto Então, é porque agora com essa parada do isolamento, eu preferi me isolar na minha ilha particular Particular? Sim Ah Vocês são ricas mesmo, né? I have a private island Ricas de amor, de felicidade, que é o que realmente importa na vida, né? Sim, gente, essa aquisição nova do elenco maravilhosa, hein? Ah, obrigada Vem pra ficar, né? Você pode contar com isso Não, não, não É, se você quiser, eu posso te mostrar os bastidores, o backstage, vem que eu quero me... Ai, gente, ai, caraca O que é isso, Jéssica? Ai, teve um problema aqui Você tá dando em cima do meu convidado? O que é isso? Tem seu nome nele, por acaso? Não tô acreditando, olha aqui Não acredita nessa garota, tá? Ih, esqueceu que a gente é rica Ah, meu amor, eu sou rica, tá? Você é aproveitadora, você é um parasita E xispa daqui, xispa, xispa Ah, eu tinha garantido Tá machucada? Ela tá machucada Oi Tudo bom? Ai, tudo bom, querido? Deixa eu te falar Não dá muita confiança pra essa Yorkshire, não E nem pra aquela esquisita ali, tá? Foca em mim aqui Valdete, que bom te ver, Valdete Olha, eu te trouxe água Que é a última tendência Super chique, trazer água Ai, que legal Obrigada Deixa eu passar aqui o que eu tenho que falar com ele Só um minuto, deixa eu falar com você Ferdinando Deve ter boa noite cinderela aqui Some com isso, pelo amor de Deus E essa flor aí, você trouxe pra quem? Essas flores são pra você Ai, obrigada, querido Obrigada, que gentileza O que que é? Gente, eu tava procurando o cartão Desculpa, você não gosta de flor Deixa eu perguntar Não, eu adoro o Flor É, né? Tava procurando o cartão Deixa eu perguntar uma coisa pra você Não, o cartão eu ia falar pessoalmente Hipoteticamente falando Se você fosse um policial Aonde que você esconderia a fitazinha de escuta? Eu sempre fico me ligando Ah, é tipo um joguinho Ah, hipoteticamente falando Eu esconderia... Esconderia na cor... Não, no meu paletó No paletó Tá lá em paletó Tira o paletó, tá quente Quer que eu ajude? Eu ajudo Eu ajudo Gente, para, sai Só um minutinho Queria falar uma coisa pra você Fala Como você traz flores pra uma pessoa da casa E não traz pra outra Mas eu não te conhecia Eu não sabia que você tava aqui Nem você existia Ai gente, eu acho muito louco isso Fergirando Tira essa pincher aqui Antes que ela morda o convidado E sai você também Não, mas eu tô aqui te ajudando, cara Ué, quer ir pro Meir então, é isso? Não, tudo bem Vamos lá, Jéssica Não, bora, tranquilo Pedindo assim com jeitinho Enfim sós Ai, ai Oi Oi Tudo bem? Olá Você que é o vizinho? Sou, Thomas Muito prazer, Maria Joana Prazer Tudo bom, Thomas? Prazer Me chamo Tereza Mas como você tiver um bocadinho mais de intimidade Pode me chamar de Tete Vocês são muito ricas Muito ricas Em alegria Em amor Sabe Eu tô muito com água na boca pra esse jantar agora Dona Jo, e o jantar você fez? Eu fiz assim, com o que a gente tinha, né? Pipocas Pipoca Solta 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 Voltei Olha só Pipoca quentinha Receita de família Quem vai querer? Isso Toma Se não quiser comer pipoca Tem mexilhão E se não quiser comer mexilhão Tem um japonês aqui embaixo maravilhoso Tô pronta Só avisando Gente Vamos parar Vamos As três de ficar dando em cima do cara Aliás, não As quatro, né? Porque Dona Jo tá assanhada também Eu? O que que eu fiz? Mães não tratam Não, gente, gente, gente Calma, 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 calma Não briguem por mim Eu tô aqui pra comer A família toda Oi? Comer o quê? Hã? Estou aqui pra comer Com a família toda Ah, tá Toma logo Você tá aqui atrás de quem, menino? Boa pergunta Você tá atrás de querrinho É De quem? Desculpa A porta tava aberta Eu entrei entrando Bebeto, o que que você tá fazendo aqui, Bebeto? Ô, ô, ô Thomas, olha só Eu gosto muito de você Mas eu não vou deixar Você fazer isso com ela, não Como assim? Fazer o quê? Bebeto A mulher da sua vida Vai movimentar o seu dia hoje Logo cedo Eu sabia que era romance Sabia que ia dar romance Então vem Vem, paixão Vem no Bebeto Que o Bebeto tá te esperando Vem Essa noite eu quero te ter Toda assim é um tempo só pra mim Essa noite eu quero te ter Te engordar, te seduzir Ai, Bebeto, cuidado pra não babar no uniforme, tá? Porque eu sei que eu tô um tombo hoje Eu tava na praia tomando meu sol Ia manjar, saiu da água e falou Viado, vaza daqui Aqui só tem lugar pra uma sereia Bom, não era exatamente isso que eu tava esperando, né? Mas... Como o dia tá só amanhecendo Bom dia, senhor Ferdinando Sereia O senhor tá feliz Eu tô percebendo O senhor tá feliz Eu tô feliz Pela primeira vez eu usei um modelito da minha própria grife Caramba! E me diz uma coisa assim É... Essa grife do senhor tá fazendo sucesso? O quê? Menino, eu fui conferir o impacto, né? Da minha grife lá na praia Com os bofes pra ver se funcionava Quando eu tirei a canga foi uma disputa pra ver quem ia passar bronzeador em mim Eu fui mais apalpada do que tomate na feira Ah... Seu Ferdinando Tá fazendo sucesso, hein? Uhum Tá arrasando geral E essa grife que o senhor vai lançar já tem nome? Só falta o nome Eu tô com tudo, já tô empreendendo, tá tudo certo Mas só falta o nome porque eu sou muito indeciso Mas não fica assim que isso é normal o senhor ficar desse jeito É porque o nome é uma coisa que tem que dizer ao mundo a que sua loja veio É muito importante E no caso da minha grife, ela tem que dizer Gucci, Versace, Chanel Vocês são ponta de estoque Aceita Claro que eu aceito Como é que eu não vou aceitar? Aliás, o senhor chegou aqui na minha portaria O senhor encheu de brilho, hein? O senhor reluziu, senhor Ferdinando Grata Muito grata Claro, que isso Eu fico muito comovida Mas eu vou ter que ir Ah Infelizmente tenho que ir Porque eu tô toda trabalhada na empreendedora workaholic Tá bom? Deixa eu ir nessa E ó... Beijos de luz pra você Agora devolve e fica na escuridão Bom... Eu vou me adiantar aqui porque eu tô trabalhado Mas é na paixão de hoje A Terezão não escapa do meu anzol Terezão me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um bebeto por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio Terezão Terezão me fala Péssimo negócio Terezão Alejandro! Já chegamos na peça de número 2000 Diz pra mim Eu tô ansiosa Tô super preocupado Eu tô super ativa Ativa na produtividade Leandro, você tá dormindo Como assim cara? Acorda! Acorda, ô sua bela adormecida paraguaia! Que isso, gente? Enlouqueceu? Ó, cuidado com o cavalo, hein? Cuidado que esse cavalo é égua Tá bom? Que isso menina? Anda! Para de show, garota Leandro! Ferdinandito! Olá, olá Olá, que tal? Estou muito cansado Ah, cansado Três noites sem dormir Só costurando, costurando, costurando Ah, tá Você cansada, destruída Eu, com todas as preocupações De uma dona de grife Não tô cansada Tô aqui super feliz e disposta Que que é isso? Ai, que linda Por que será Ferdinandito? Será que é porque Eu executo e você só manda, manda, manda? Por isso tu és uma executiva Tá bom? E eu sou o criativo Da parada O que a criativa da parada fez nas últimas horas? Fui testar meus modelitos na praia, meu amor E ontem passei a madrugada inteira, acordada, tá com o olho esbugalhado pensando no nome da empresa Ai, que exaustivo! Que exaustivo! Eu estou exausta só de ouvir você falar Então, qual o nome você pensou? Pensei numa coisa assim Ferdinandos Closet Ou então Ferdinandos Out of Closet Que também é bom Ou então só Ferdinandos Com S no final O que que você acha? A mim não me encanta Mas calma Eu não acabei Tá? Pensei numa coisa assim também Ferdinando Mona Fashion Ou então Ferdilícia Modas Ou então Ferdinando Que também é bom, dois nomes Que que você... Ai, meu, você também não gosta de nada Ferdinando Mira, mira Já que vocês é idealizadora Eu costurei todas as roupinhas Eu pensei assim Alejandro e Ferdinando Ou Ferdinando e Alejandro, tudo bem Você tá louca Que o nome da minha grife vai ser o nome de uma dupla sertaneja cubana Você jura? Não me recuso Então eu me recuso a costurar para vocês O que que é? Que as duas meninas estão dando ataque Vocês estão afim de fazer o acasalamento que tiver Porque assim eu dentro o pé sai fora Que eu não gosto de atrapalhar Não tem nada disso, tá? É esse daqui que começou a se meter no nome da minha grife Essa bicha opinativa Maricona ditadora Cê é boba Cê é boba Parou a gracinha Cê é boba as duas Eu, hein? Seu nome maravilhou pra tua gife Tereza Mechilhão Tirete Não é loja de frutos do mar, meu amor Explica pra ela, Alejandro Eu achei muito lindo É, muito lindo Muito lindo Gente, quer saber? Hoje eu tô super zen Super espiritualizada Tá? Eu tô uma mistura de Chico Xavier com Bela Gil Eu não quero problema pra mim Porque eu tenho uma grife pra lançar E essa grife com o meu nome Tá bom? Ai, caramba Um ratão Um ratão Um ratão Uma nova modalidade de regatanga agora? Não, não regatanga Um ratão Um ratão Um ratão Um ratão Ah, um ratão Ah, socorra Socorra Por favor, gente Eu tenho horror a rato Eu tenho horror a rato Me ajuda, Tereza Me ajuda Me ajuda Me ajuda, Tereza Palhaçada Bichinho desse tamanho Pequenininho Ardão dando chilique Meu, hein? Vocês estão fazendo tanto chilique Que vai assustar o bichinho Quando eu vim pra esse apartamento do Valdo No Leblon Eu nunca imaginei que fosse ter rato Palhaçada, Tereza Rato Rato não é qualquer lugar Ni Bangu ter rato Ni Vila Quente ter rato Tijuca Copacabana No Meia ter rato Você acha que no Lebron Não vai ter rato? Lebron ter rato, viado Ferdinando Ferdinando Ele está embaixo de las ropas Como nos vamos pegarlo? Que horror Gente, pelo amor de Deus Misericórdia Gritaria dá pra ouvir lá da calçada O que que tá acontecendo aqui? Ah, duas moçolas Tá gritando por causa do bichinho Ah, não, para Por causa de um bichinho que é uma barata Vocês tão com medo de barata? Sério? Pelo amor de Deus, gente Aqui, ó Tenho medo de nada, não Sou um homem destemido Forte Entendeu? Não é uma barata É um raton 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 Que é baraton Rato Merda Rato 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 Quer saber? Você devia ter nascido hétera Tá? Pra não tem Mahakasse Bicha burra Marie Con Marie Con Volta aqui A culpa não foi minha Volta Vou falar um negócio pra tu Esses dois tão com um fogo danado Que eu tenho certeza Que cê é amor Teresaão, vêem cá Tu não viu o rato aí Por aí, não? Eu num tô vendo ele daqui Eu tô acreditando que você Tá com medo de um bichinho desse Não é medo não, Teresa É cautela Eu sou homem cauteloso Interessado nas coisas Interessado em você Inclusive, eu vim fazer uma entrega do Mair Food aqui. Não era nem pra eu estar aqui, mas eu tava com saudade de vir te ver. Tá gostosa. Não era nem pra tu ter vindo. Sabe por causa de quê? Porque você é meu namorado do Méia. Mé-I-A. Ah, tá. E aí, aquele lá, aquele sem graça, aquele bebeto é o quê? Teu namorado da Zona Sul. Já entendi. Zona Sul, não. Ele é meu namorado do Lebrão. Tá me entendendo? Porque Zona Sul é uma área grande. Tá me entendendo? Zona Sul é regional. Vou soletar pra tu. Re-R-Rejamal. E eu sou, ó, Re-Janel, tá? Tudo bem, eu vou embora, né? Você não vai querer mesmo isso aqui que eu trouxe pra você? As cracudinhas que eu trouxe pra você? Eu... 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 Eu vou resistir. Eu não quero que eu vou resistir. É, quero ver aqui, ó. Que delícia, tá balançando, ó. Ó que delícia, peraí. Peraí que eu senti alguma coisa, tá mexendo aqui. Ah, eu tô sentindo mexer também. É o rato! Eu não tô acreditando que você tá de palhaçada de medo de um ratinho desse. Não é medo, não. É cautela. Ah, não é cautela. Pega as tuas coisas, sai voado, mete o pé. Cadê o ratinho? Tá, cadê o rato? Você viu ele por aí? Olha aí atrás de tu. Não é possível, só pode ser Dendê, cara. Eu tenho certeza que fosse outro. Já tava me pegando aqui, ó, por de trás. Vou ligar pra Bebeto. Ai, gente do céu. Que calor é esse, meu pai? Não tô me aguentando. Calma, Maria Joana. Calma. Calma. Não tô conseguindo estudar. Foco. Foco. Se concentra no exercício, mulher de Deus. Vamos lá. Ai. Matemática. Converta 37 graus Celsius em Fahrenheit. Então, vamos ver. K igual a A. C. C de cansei. Não tô aguentando. Tá calor demais, meu pai. Ai. Gente, calor. Pelo amor de Deus. Dona Zô. Isso aqui é Leblon ou Realengo? Eu fui andar ali no calçadão, quase tostei. Os bofos querendo me morder, sendo que eu era uns peitinhos de camarão. E eu deixei, viado. Olha só, eu nunca imaginei que esse apartamento do Waldo fosse quente desse jeito. E olha que a gente tá de frente pro mar, gente. Gente. Hoje também fui tentar tomar um banho de banheira pra me refrescar, um banho de água gelada. Coloquei umas pétalas assim, ó. Virou chá. Infelizmente, Dona Zô, a gente vai ter que ligar esse ar-condicionado. Vamos. Não, não vai dar. Não vai dar, Ferdinando. Porque assim, no mês passado, a conta já ultrapassou o orçamento, entendeu? Dona Zô, mas tá tão quente, Zô. A água já tá vindo quente lá da caixa d'água. Não dá. E olha a senhora. Tá toda suada, toda melada, toda cagada. Ai, pior que eu tô mesmo, Ferdinando. Só me ligar, só um pouquinho, né? É. Que assim, um pouquinho só, não vai fazer tanta diferença, né? Só um pouco. Ai, gente, aqui ó. Ai, ai, ai. Já tá vindo uma brisa. Tá sentindo? Eu tô sentindo já. Ai, chega a dar uma preguiça, né, Ju? Não é não. Se cada pessoa chata no mundo fosse substituída por um ar-condicionado, teríamos a paz mundial. Ai, mas que só um pouquinho desse ar ligado, já renasci das cinzas. Tô me sentindo bem melhor. Opa! Deixa eu ver aqui. Ai... O que foi? Ferdinando de Deus. Ou eu tô ficando maluca, ou é esse calor, tô aprendendo matemática demais, eu tô vendo muito zero aqui na minha frente. O que que houve, mulher? Escrita. O que é? Ah, a conta. A conta de luz. Dá uma olhada nisso, Ferdinando. Viado! Como você vai fazer pra pagar isso? Oi? Eu pagar? Tá maluco, cara pálida. A conta está no meu nome, mas a gente combinou que íamos dividir, pagar essa conta juntos. Vou desligar esse ar agora. Não, Jô, não. Não desliga, olha só. Eu só liguei o ar condicionado na hora de dormir, como a gente combinou, entendeu? Eu juro pela sua mãe, Martinha. Meu amor, você não usou esse ar escondido? Tá me chamando de caluniosa? Não, não. Desculpa, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é que a conta fala por si, né, Ferdinando? Alguém usou o ar fora do horário combinado. E eu quero saber quem. É, Fumadi, pelo amor de Deus. Fumadi, cadê aquela maisena gelada que eu deixei na geladeira? Uma perilha. Tá toda assada. Tá em carne viva. Foi ela. Foi ela, Dona Zo. Foi a cadeiruda do Meyer. Ela que ligou o ar condicionado. O combinado era da dois capas na tua cara. E isso eu tô seguindo direitinho. Não, não, não. Tete, Tete. Nem nada disso. Estamos falando aqui da conta de luz, entendeu? Alguém usou o ar condicionado fora da hora do combinado. E eu quero saber quem. Fumadi, esquenta não. Liga o papicatio lá do Cerói. Dois minutos ele vem aqui. Faz logo de um gato. Maluca, é. Gato é crime. Fumadi, gato é crime aqui no Lebrão também? Aqui é tão crime quanto. Ô, Tete. Ah, eu tenho uma ideia maravilhosa. Que tá totalmente dentro da lei. Diz aí. É o seguinte. A gente não paga a conta nenhuma. E vai trocando o nome lá do relógio. Entendeu? É, até sujar o nome de todo mundo. Olha só. Primeiro a gente suja o seu nome. Que já deve tá sujo. Né, Dona Zo? Depois a gente coloca o nome da Jéssica. Até o nome dela sujar também. Depois Tete até ficar sujo também. Aí vai trocando de todo mundo, entendeu? Aí vai chegar uma hora que a gente já vai tá lá no Meyer. Aí a gente não vai precisar pagar nada. A bicha esperta não é suja o nome de geral. Mas o nome da bicha mesmo fica limpinho. A bicha é cara de pau. Ai, gente. É muita bobagem o que vocês falam. Não vou nem dar ouvido, tá? Eu vou tomar uma atitude drástica. Tu vai fazer o quê, comad? Confiscar todos os controles da casa. Ninguém vai mais ligar o ar. Ué. Comad, não é mais fácil tu ligar maçarico fazendo a gente leitão a pururuca? Comad, vou meter o pé, vou voltar pro Meyer. Ué. Mas tu acha que no Meyer faz menos calor que aqui no Leblon, é? Não, mas lá é muito melhor por causa de quê? Porque lá tem boi de piscina, tem boi de mangueira. Tem a borracha, tem gelo, saco... Três sacos de gelo por 10 reais. Eu vou me enfiar dentro daquele saco de gelo. Você vai me deixar aqui sozinha. Comad, eu não dou conta desse calor. Não. Ô, a conta. A minha hipotenusa. Oi? Calma, Tetê. Calma, que a dona Jô não tá legal, não. Olha só. Minha hipotenusa. A conta. A raiz quadrada. Hã? Raiz quadrada. Hipotenusa. A raiz quadrada. Isso é macumba. Isso é macumbagia. Catete. Cateto. Catete. Aí, aí. The game is over. Game is over. Amor. Comad. Ô, Comad. Não pifa agora, não. Comad. Eu não vou mais pro Meia. Eu vou ficar contigo. Ô, Tetê. O cérebro da dona Jô tá derretendo igual sorvete. Olha lá. Comad. Não pifa agora, não. Comad. Eu não vou mais pro Meia. Eu vou ficar contigo. Ô, Tetê. O cérebro da dona Jô tá derretendo igual sorvete. Olha lá. Comad. Socorro, gente. Comad. Ei. Comad. Oba. O que que houve, gente? Pelo amor de Deus, o que que tá acontecendo com a minha mãe? Ela tá passando mal, Jéssica. Sama o Samu. Olha só, eu vou lá chamar o Samu. Tetê. Vai conversando com ela. Não deixa ela fechar os olhos, tá? Olha pra mim. A gente tava discutindo. Então nós vamos continuar discutindo. Gente, ela tá recitando o Bhaskara. As Bhaskara estão vendo. Dona Jô, desvia da luz. Desvia. Pega a reta de volta e vem voada. Isso, comad. Tu vai andando, tu vê a luz, tu para e volta. Me escuta, Ferdinando. Afasta! Dona Jô? Afasta! Dona Jô? Eu sei uma técnica pra ressuscitar a Dona Jô. Não, eu sei melhor. A gente dá tapa na cara da pessoa que a pessoa acorda. Vou dar na cara dela. Violência. Não, é só abanar, é abanar. Abana, abana, abana mal. Ai, gente, volta logo, mãe. Eu só consigo aguentar um trauma só. Ai, gente, tá chato. Meu braço tá doendo. Ai, eu me frouxo? Passa pra toma. Toma, toma. Que toma tá com o braço bom pra manar. Peraí, peraí. Tive uma ideia melhor, gente. Bebeto me ensinou uma coisa que... Ô, ô, ô. Isso aqui, gente. Peraí, aqui. Te vi em Ipanema com os peitos de fora. Dona Jô, olha só. Olha que delícia, ó. Ó que geladinho. Dona Jô, ó. Nossa. Viu? Mas que delícia. Ai, meu Deus, obrigada. Que geladinho bom. Ai. O que vocês estão me olhando? Gente, tá delirando aí. Tá pensando o quê? Um filme pornô? Não tem canela. Dona Jô, você tinha ido pra Nárnia, cavalgando em unicórnios. Muita preocupação na minha cabeça, gente. Muita coisa. Entendeu? Tem que estudar. Tem que pagar essa maldita conta. Calma, calma. Mas eu acho que... Tem que ter uma tomada de consciência de todo mundo. Uma coisa de cada vez. Todo mundo usa ar condicionado, usa luz, todo mundo vai poder ajudar a pagar, né? Não, não sei se eu concordo. Não acredito que vocês vão ficar de medigaria. Você vai ajudar ou não vai? Vamos! Ah, tá. Gente, gente, até eu que nem moro aqui vou ajudar. Ai, você é um herói, sabia? Agora, me diz uma coisa. Por que você botou o lençol dentro da geladeira? Eu não entendi. Dona Jô, deixa eu dar uma olhada na sua conta? Conta? Conta de luz, deixa eu dar uma olhadinha. Que eu entendo de conta de luz. Deixa eu ver, abre aí pra mim. Nossa, dona Jô, esse endereço tá errado. Peraí, esse é o endereço do Meia, dona Jô. Não é o endereço do Meia. Essa é a conta da pensão, dona Jô. Oi? Oi? Isso aí é o Alejandro que arregaçou com o ar-condicionado da pensão e agora chegou essa conta aí pra você. Agora eu fiquei, foi ótima. Não fiquei boa, não fiquei ótima. Esse Alejandro tá brincando com a minha pensão. Nossa, a cubana deve tá achando que o Meia era Miami, né? Só porque lá nos States a gente ficava com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro. Olha, é hoje que eu vou realizar meu sonho. Vambora pro Meia, como é que eu vou chegar lá? Vou sentar dez tapas na fuça da cara daquele... Aquela cubana. Gente, eu não consegui o SAMU. Tudo bem, queridão, eu já tô boa. Mas eu consegui coisa melhor. Eu descobri que era só o disjuntor que tinha desarmado. Eu liguei o disjuntor e... O ar-condicionado tá liberado. Aleluia! Liga no máximo. Eu quero sentir meu dedinho do pé congelando. Gente, que gritaria é essa? O barraco começou cedo hoje aqui nessa casa, né? Tá maluco ou tomou a dose? Amor, já são nove horas. Não, eu até bebi bastante. Mas nove horas da manhã pra mim, meu amor, é madrugada. Tá de brincadeira, Jéssica? São nove horas da noite. Tia? Agora tu vê, comadre. Dorme o dia inteiro e ainda tem a pa-choa de reclamar. Ai, eu tô virada, gente. Ontem eu fui numa noitada maravilhosa aqui no Leblon. Foi tipo assim, um carnaval fora de época. Só gataria, homem rico. O nome do baile era o baile dos desmascarados. Não, os desmascarados do Leblon. Ai, gente, tô tão cansada que eu até vou descansar mais um pouquinho. Não! Que isso, gente? Que isso, Jéssica? Não é possível, não tá enxergando. Não está vendo que o sofá está interditado? Desculpa, eu achei que era uma customização, assim, que Ferdinando fez pra ficar meio pop art. Ah, meu Deus. Essa é a festa, né? Ah, meu ar tão gândido. Ai, gente, eu sou como a lua do Leblon, sabia? Eu tenho luz. E outra, minha beleza é crescente, minha pele é nova, minha silhueta é redonda, cheia. Minha beleza é crescente, minha pele é nova, minha silhueta é cheia, mas minha conta bancária é minguantes. Boa noite, Brasil. Bom dia, Itália. Gente, olha só, esse bordão bom dia, Itália já era, é? Não, já era, não, Jéssica. Maravilhoso. Beijo, Bambula Star. Beijo, Itália. Inclusive, os italianos adoram massa. E eu lá seria um rodízio completo. Não! Ai, gente, pelo amor de Deus. Se for aranha, mata que eu tenho pavor. Bicha, tá cega, não tá vendo que o sofá tá quebrado? Que isso, gente? Achei que foi essa estética do lugar. Tá super em moda essa coisa afim do mundo. Eu, hein? E outra, eu ia pro baile à fantasia vestido de bicha apocalíptica, mas acabei não indo. Ué, mas por que que você não foi? Ué, sumiu meu badá. Do nada desapareceu. Como é que pode? Nós moramos aqui e não tem ladrão. A gente mora anos juntos e nunca sumiu nada. Tá sabendo de nadar, não, Jéssica? É... Ai, ninguém vai atender o telefone, não. Tudo eu nessa casa. Tudo eu, tudo eu. Ai... Oi, Bebeto. Gringo. Amigo da minha mãe? Ah, pode subir. Gente... Que gringo é esse? Que gringo é esse, Dona Jo? Bonito, rico, solteiro. Tô doida pra ter um bebê estrangeiro. Italiano? Ih, Jéssica, não tô sabendo de italiano nenhum, não. Comade, Jéssica falou crinco. Italiano quem falou pra você, comade. Que história é essa de italiano, mãe? É... Pera, pera, calma aí. Tá? Ó... Ó... Ai... Dia, pereza mítica! Que crispa! Que�ena, é linda! Ó... Um, um! Bebe! Uh! Oi, gente! La Crayon. That's my new name. Aqui? Você não tava lá nos estates? Olha, ele voltou. I am back, just yet. Estava a passar pelo Rio de Janeiro e senti saudade do arroz e do feijão de Dona Gó. Mas você pegou com problema? Bebeu com água, queimou a língua pra tá falando assim, enrolado? Não tem interesse. Imagina, é que eu ficar há tanto tempo no exterior que acabei pegando um pouco do sotaque da língua de lá. Engraçado. Morou a vida inteira aqui, mas não aprendeu português, né? Aí passa seis meses lá e já fica com sotaque, tá? É porque o tempo faz muitas coisas, Sacha Meneghel. Inclusive, o tempo muda as pessoas, né? E pensar que um tempo atrás eu tinha outra vida, outro style. Style é ruim, né? Vem cá. Isso aí você comprou o quê? Na banca de jornal? Miami. Miami? É. Ah, tá. Camelô de Miami. Tu não sabe o que Lacraia vai fazer pra tu. Tu fica quietinha, fica mansa. Tá mentindo pros outros. É óbvio que a musa sou eu, meu amor. Quem mais seria? Terezinha, a minha história com o Lacraia é very, very long. Inclusive, eu que coloquei ele nesse programa. Faz tempo atrás, primeiro, que tu não tem nada com o Lacraia. É Neko Maiko. Tá sozinha. Cara, assim... Isso aí é golpe baixo, entendeu, cara? Não fala o nome desse cara. Pode ser. Ele poderia ter pego 23 mulheres, 57 mulheres, mas não, cara. Ele chamou outra de chubiruba. Isso aí não tem como aceitar, não tem. Hum, que foi, Jéssica? Você tá triste, é? Tá chorando? Ah, já sei. Descobriu que eu vou ser mais famosa que você. Ai, desculpa, eu tava mal aqui, mas você falou essa piada, cara. Mudou até o meu mood, minha vibe. Eu tô correndo atrás de novela, mas eu vou ficar aqui mesmo, que eu tô vendo que esse capítulo vai ser bom, vai ser quietinho. Eu e Lacraia seremos mais conhecidos que a Viviane Araújo no Carnaval. Eu vou fazer uma coleção toda inspirada na vida e obra dele. Você vai fazer uma coleção, meu amor, é de fracassos. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingida. O seu ódio, a sua radiação não me atingirão, Chernobyl. O senhor é meu pastor e nada me faltará. E outra coisa, quem vai de musa desfilando ao lado de Lacraia no tapete vermelho sou eu, meu amor, com esse corpo provocante, atraente. Tá provocante mesmo, tá me provocando que enjoo até. Cheiii! Ih, você é boba! Reage! Fala pra ela que ela é mini, que ela é pequenininha. Fala pra ela que ela é monique de loja de criança. Fala! Que isso, Terezinha? Eu achei que você tava do meu lado. Cadê a sororidade? Não tô do lado de ninguém. Eu tô aqui porque eu gosto de ver uma confusão, eu gosto disso e me disse, abateção de boca. Eu tô aqui, ó. Tá me entendendo? Ai, gente... Oi! Tudo bom? Oi! Lembro, claro! Isso, sou eu, a nova musa do Pagode Nacional. Sim, foi eu mesma. Claro! Ih, fechado! Tá, não precisa nem mandar contrato. Obrigada. Ai, amores! Podem morrer de raiva, tá bom? Acabei de fechar uma publi. De que essa publi? Na verdade, você e a garota vão pagando da última locadora aqui do Leblanc. E o pagamento vai ser como? Assim, boneco de papelão, tipo a plateia do Vai Que Cola? Eu não era ninguém. Tudo bem. Mas agora eu sou uma celebridade, meu amor, aceita! Sub! Tu é sub! Olha só, quando eu ficar super famosa, vocês vão ver o que vai ser. E, ó, cuidado, hein, que se a gente não rebobinar a fita, ela vai cobrar da gente. Quer saber? Eu já vi aqui como é que vai terminar essa novela. Agora eu vou lá dentro pra ver como é que vai ser o capítulo 3 da novela de verdade. Deixei lá. Ai, me dou doida por uma fofoca. Pericão, irmão, olha só, confia em mim. Confia em mim. Confia em mim, querido. Rapaz, tu sabe que eu sou um sujeito honesto com esse bagulho de prazo. Comigo não tem essa parada, não. Eu vou terminar e vou te entregar a música. Falou, querido. Tudo bem todos nós? Pra família toda também. Amém. Tchau, tchau. Pô, meu Deus do céu. O que que eu faço, rapaz? Ai, ainda bem que você chegou, Lacraia. Explica pra essa tosca aí, sem noção, que a sua música vai explodir e a gente vai ficar famoso junto. Jéssica, vamos com calma, hein, querida? Tudo bem? Tá? Eu sou um artista in progress, né? Eu tô compondo ainda. É uma música nova, uma canção bela, mas você não pode atrapalhar o processo criativo do artista. Ué, peraí, a música já não tava pronta, meu amor. O que que houve? A musa deu defeito? Ok, se a musa não deu defeito nenhum, muito pelo contrário, a música está quase pronta. Então, canta um pedacinho pra ele. Dá uma palinha, Lacra. É, canta, porque eu quero saber se ela tem potencial pra ser hit do verão. Só uma palinha, coisa rápida pra não dar, né? Isso, dá uma palinha. O negócio é a música inteira, né? É. Vamos lá. Alô, alô, alô. Legal, legal, legal. Cadê o retorno? Alô, Vitória Reza, cadê o retorno? Legal. Não dá, gente. Não dá pra cantar sem o retorno. Como é que o artista vai cantar sem o retorno? Garota, você não tem nem microfone. Que retorno que você quer? Pode ir, comad! Tá fazendo o que aí? Comad tá dando match. Tá o quê? Dando match, match. É, tem no aplicativo da pegação. Ah, justo você que vive dizendo assim, ó, quem sabe faz ao vivo, comad, né, não? Eu já fiz muito ao vivo no Serau, mas agora quero fazer o quê? Pela internet, mas pegando lá no Serau. Ó, vou te falar uma coisa. Eu não acredito que a gente consegue arrumar, assim, um parceiro legal nesses aplicativos. Comad, pra quê que tu acha que serve esses aplicativos? Pra facilitar a comunicação entre as pessoas. Então, serve como pra dar comunicação pra chegar no final mês, pra chamar pra dar uma estalada. No final chega pra quê? É pra dar um catrampo. Adoro, maloqueira. Gente, aqui, meu aplicativo de pegação tá parecendo deserto do Saara. Só miragem. Um monte de bofe, mas ninguém da match. Ih, aqui, no meu tá bombando. Tá no match, match danado. A Kumad também tá bombando. Mas agora que a Kumad tá descobrindo como é que essas coisas estão dando, entendeu? Sim, não posso reclamar, não. Muita curtida, Kumad. Muita. Que horror, gente. Pessoa única que tá precisando de um crush virtual. Mostra o seu aplicativo aqui pra mamãe ver. Mostra o aplicativo da pegação. Aqui, ó. Ih, gente. Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro... Tá explicado, viado. O tamanho do nome expõe do bofe. Dá preguiça, né? Eu sou uma lebloniana, tá? Meu sobrenome é praticamente um mantra gay. Continua aqui, dona Jo. Olha. A vida é doce e eu procuro um sugar daddy. Que que é isso? Sugar daddy, dona Jo. É alguém bem-sucedido, entendeu? Um cara maduro. Pra mim, cheio de mimos. Kumad, traduzindo. Ele quer o rico velho. O velho rico aqui, ó. Pra entupir o bolso dele aqui, ó. Querer, querer mesmo, eu quero o Rodrigo Hilbert. Fazendo um tempero de família pra mim. Mas já que não tem, um sugar daddy já me atende. Ah, Ferdinando, abre essa cabeça, Ferdinando. Se joga aí na vida, entendeu? Por isso que você não tá ganhando match nenhum. Ferdinando, tem que fazer que nem eu, ó. Tu passa tudo pra direita. Depois, quando eu tô mais calma, aí eu vejo que é bom e põe. Ah, não. Eu não sou bicha papatudo, não. Eu sou criteriosa. Ih, deu mete aqui, ó. Ah, não. Essa aqui eu já peguei. Figurinha repetida. Eu não quero nada. Ah, então passa pra mim, Rasputia. Passa pra mim, por favor. Nunca te pedi nada. Ih, perdeu o critério já, bicha. Ai, gente, o dia lá fora tá lindo. Tô. Vocês não sabem aproveitar a vida mesmo, né? Não saem do celular. Nós estamos aproveitando, linda. Nós estamos fazendo aquilo. Dando match-match. Dá até um match aqui, ó, agora. Ah, essa aqui eu também já peguei. Não quero, não. Ah, eu tenho um pouco de pena de vocês. Vocês estão muito viciados. A mais viciada de todos falou. Ah, Jéssica. Eu não sou mesmo. Bem, essa garota posta tanta foto no Insta lá, que o filtro grudou na cara dela. Ah, sim. O filtro da beleza infinita. Tá certo. Não, o filtro do cachorro. Tereza, olha só como tá parecendo um pinche. Não fala assim dela. Deixa, mãe. Deixa. Isso aí ia me chamar. Mas hoje, ó, nem elazinha, cabelinho sedoso aqui, ó, vai tirar meu bom humor. E tá acontecendo o que contigo já? É. Eu sou o finalista do reality mais bombado que vai revolucionar a TV brasileira. O DDD. The Digital Detox. E o que que é isso? Um detox, uma desintoxicação, uma limpeza. Jéssica, mentira que você vai participar disso. Aquele reality que vai reunir as influências durante um mês sem celular, sem internet, trancados numa casa. Bingo! Mas qual é a graça disso, gente? Toda Jô, imagina só. Ficar trancada numa casa um mês com um monte de blogueira, entendeu? Sem internet, sem celular, vai virar uma selvageria. Vai ser uma mistura de BBB com No Limite. Nossa! Não, não vai ser isso, não. Vai ser tipo um respiro espiritual, entendeu? É, vou voltar, meu amor. Evoluída. Evoluída nunca tranco, né? Vamos pra esses reality resolver os problemas de vocês tudo debaixo das cobertas. Lá vocês ficam como? Peraí, peraí, Jô. Peraí. Ô, Jéssica, fala aqui pra mim. Você não acha muito cedo pra já estar entrando em outro reality? Verdade, comadre. Naquele outro que ela entrou do só para baixinho, Jéssica deu problema. Deu. Você deu problema. Ah, iludidas. Vocês acham mesmo que Jéssica vai conseguir ficar um mês sem internet, tá bom? Ela não consegue ficar um dia sem celular? Ela vai conseguir. Ela vai conseguir, tenho certeza. Afinal de contas, a vida não gira só em torno de um celular, né? Mas um tamanho, tem várias coisas pra gente fazer. Cite algumas, por favor. Ué, não sei. A gente pode dormir. Quer vinho? Oi, gata. Eita. Ih, tá vendo lá comadre? Aqui, ó. Tá aprendendo a lidar com o Instagram. Aqui, ó. Tem um novinho aqui, cara, curtindo todas as minhas fotos. Gente, quem é esse bofe aí, dona Jo? Mentira, Fato. Eu não conheço. E de onde você conheceu esse Kevinho? Não. Não conheço. Ele começou a me seguir agora. Olha. Madre, foi alguma coisa que ele viu. O que ele viu e tá curtindo foi porque ele gostou. Não para de me mandar mensagem, gente. Quer conversar comigo? O que que eu falo? Ih, nem perde tempo conversando, dona Jo. Não. Que é na conversa que a gente se decepciona. Mas você é boba, manda logo nudes. Nudes? Nudes? Não, não. Vai na onda de Tereza. Que mané, nudes. Calma, vai com calma, dona Jo. Eu, por exemplo, eu prefiro os bofes ovo de páscoa. Bofes ovo de páscoa? O que que é isso, gente? Ué, a Terzinão me prefere um coelhinho? Não, meu amor. O bofe é ovo de páscoa que a gente sempre recebe uma surpresa. Pode se decepcionar? Pode. Mas também quando o babado é bom, meu amor, não tem preço. Ai, peraí. Ele tá querendo que eu responda. Jesus me acorde. Ele quer encontrar comigo. Ai, que inveja. Meu aplicativo tá mais parado que a ponte Rio-Niterói na hora do Rossi. E dona Jo bombando aqui, gente. Comadre, cai dentro. Parte pra cima. Vai, Comadre. Vai pra cima. Eu vou partir mesmo, né? Não era isso que eu queria. É isso que eu tô recebendo, né? Então eu vou marcar o encontro com ele, mas aqui, ó. Eu não sou boba nem nada. Eu vou combinar o quê? Num lugar público e vou marcar a localização. Pra vocês saberem onde eu tô, né? Comadre, marca. Vou estar ligado aqui, ó. Vou estar ligadinho. Não, fica tranquilo. Qualquer coisa eu dou uma voadora assim, ó. De salto 15 na cara dele. Tá bom. Então, ó. Fui. Amores. Boa sorte, Comadre. Tchau. Aqui, Comadre. Bota aquela calcinha pequenininha. Ó. Tá? Tchau, tchau. E você, Tereza? Quevinho lavou eu. Quevinho lavou eu. E seu aplicativo, Tereza? Como é que tá, hein? Não tem nenhum pra me repassar, não? Porque eu tô necessitada. O último que eu peguei foi Regis 21 Zona Oeste. Ele disse que tinha 21 motivos pra me amar, Tereza. Sai pra lá, viado. Tira o olho do meu aplicativo. Me ajuda. Me ajuda. Para. Eu quero Regis. Cadê você, Regis? 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 Seqüência do Toma, toma. Seqüência do Vapo, Vapo. Seqüência do Toma, toma. Seqüência do Vapo, Vapo. O que é? Abaço. O que é que foi? Fala que nem gente. O que é que você quer, Jéssica? Eu quero celular cinco minutinhos. Você quer o quê? Eu quero celular. Jéssica, fala com mais clareza. Tereza, com ventilamento. O que é que você quer? Você quer o quê? Você quer meu celular? Sim. O que é que está acontecendo aqui? Não é... Não é nada disso que você está pensando. Ah, Lara Sessosa. Ela está pedindo meu celular. Não era nada disso. Eu vi com meus próprios olhos amendoados, Chernobyl. Nem tenta disfarçar. Ah, peraí. Eu tenho uma perguntinha para te fazer. Desde quando você tem o olho amendoado? Ah... Para. Eu, hein? Se liga. Eu preciso do meu celular, Ferdinando. Por favor, estou falando sério agora. Me dá no meu celular, cara. Deu ruim para tu lá no We Out? Você esqueceu do que me prometeu? É para o seu bem, Jéssica. Não é por mim, cara. É pelos meus seguidores. Olha aqui, cara. Por favor. É rapidinho. Só faço assim, ó. Dou aquela toalha deslizadinha. Eu vejo aquele negócio rodando. Por favor, eu preciso disso. Eu preciso disso. Tá tendo uma crise de abstinência, com certeza. Reaja, Jéssica. Reaja. Enquanto isso, ó. Seu celular vai ficar sob minha guarda. Não. Não, me segura. Não, me segura. Ih, olha. Ela está louca. Ela está louca. Ele tá louca, Tereza? Me ajuda. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pega aí. Pega, pega, pega. Pega, pega. Pelo amor. Por favor, cara. Não. Por favor, cara. Não. Eu vou sem ar, cara. Eu vou sem ar. Hum, que... A mão que dá. Te vejo daqui a pouco. Ai, meu Deus, tô nervosa com esse encontro, gente. Ai, não tô mentindo. Au, au, au. Ai, gente.